Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo Ultimate Epic Battle Simulator 2, galera. O primeiro jogo eu trouxe no canal e agora o segundo eu recebi a chave da desenvolvedora e eu estou aqui hoje para testar batalhas épicas neste simulador. Então, bora dar start e vamos começar o sandbox porque não tem campanha, estamos na Alpha V 0.1, então vai ter muita novidade. E aqui vocês já podem ter aí até uma ideia do que já aconteceu aqui de teste, entendeu? Então vai acontecer coisas aqui hoje inacreditáveis. Aqui nós temos Ancient Greece, Roman Times, Grécia, Romanos, Animais, Heróis, Action Man, Chuck Norris, Nikola Tesla. Que isso, mano? Não, peraí, eu quero... eu estou com essa dúvida agora. Bom, vamos lá. Vamos colocar aqui mais um time e vai ser Nikola Tesla contra Chuck Norris. Eu estou querendo ver essa batalha acontecer. Vou deixar mais próximo aqui porque esse jogo, ele tem, assim, uma coisa muito interessante como muita gente. Tipo assim, o mapa é absurdamente grande, tá vendo? Ele foi feito para ser épico mesmo, para você fazer uma batalha de milhões de unidades. Então, a gente vai colocar um de cada, só para ter uma ideia de quem é esses dois numa batalha aqui no Epic Battle Simulator Triggered with Braves. Então, vamos lá. E aqui nós temos a lenda, Chuck Norris. Chuck Norris está preparado para batalhar contra Nikola Tesla. Tesla, olha só, mano. Ele está ali com a sua pistola. Galera, vamos começar essa batalha? A primeira batalha é de X1. Meu Deus, o cara tem... Oxi! O Chuck Norris nem chegou perto e já derrotou ele. Meus amigos... Que batalha. Bom, a gente precisa, então, fazer uma batalha épica de muitos personagens. Porque os dois... Chuck Norris é Chuck Norris, não tem jeito. Os dois é incrível. Mas aqui nós temos soldados americanos... Tem muita coisa aqui, galera. Mal, ó. Zombies. Medieval. Décimo Otávio Century. Fantasy Troll. Ih, Troll, hein? Custom. Arker Full Auto. E... Tá. Vamos lá. Vamos colocar aqui... 1 milhão. Unidades de 1 milhão. Olha só como que fica a linha. Toda essa linha aqui é unidade, tá? Tudo isso aqui esticado é unidade. Então, vocês já tem noção aí de que vai ser absurdo. Eu posso aumentar o espaço, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. 10. Eu posso deixar 20. Quanto maior... Maior vai ser o negócio. Entendeu? Então, aqui eu posso deixar 2 e 2. Também tem outros mapas aqui também que a gente pode testar. Vamos aqui na Cidade Egípcia. Beleza? Ah... Podemos colocar outros daqui também. Só que vou deixar apenas uma batalha de 2, tá? E aqui ele já fala, né? Temos aqui... Uma performance... Uma visa de performance que pode estar moderadamente devagar. Porque a gente tá falando de uma batalha épica, entendeu? Meus amigos, vamos lá. Eu não vou colocar herói aqui. Aqui em cima, nós podemos colocar animais. Tem Battle Nux, Mantis Shrimp e Flare Rage. Pera aí, vamos fazer uma batalha entre uma Lagostinha e Arqueiros Fualto. Bora. Está inicializando a batalha para vocês terem uma noção de como fica pesado. Você pode ter o melhor PC do mundo com tudo da melhor qualidade. Mas se você coloca uma batalha entre milhões, porque é um milhão de um lado e um milhão do outro. E a gente tá falando aqui do quê? De Arqueiros Automáticos contra Lagostinhas, né? Contra Camarõezinhos. Que vai ser uma batalha épica, entendeu? Olha o tanto de soldado. Meu Deus. Galera. Se prepara, porque a Lagostinha está pronta para a guerra. E nós estamos falando de uma guerra. Meu, eles já estão basicamente dentro deles, né? Então, assim, o espaço não foi muito bom. Porque a guerra já vai começar assim com apertar K. Vamos deixar isso aqui sendo... Nossa, olha o que está acontecendo. É o bicho piruleta. Vamos deixar a câmera lenta aqui para a gente entender o que está rolando. Cadê? Vamos lá. As Lagostinhas já estão dando... Olha isso. É só uma porrada, ó. Correu. Mirou. Socou. Já era. O arqueiro mandando a cabalhota ali para fazer a esquiva. Lagostinha socou e esquivou, recuou. Nossa, é o bicho piruleta, gente. É o bicho piruleta. Não existe outro. Até o momento, só os arqueiros foram derrotados. O time 1 está fazendo muita kill. Mas está fazendo com facilidade. É a vingança das Lagostinhas. Ninguém mais come Lagostinha aqui, entendeu? Acabou. O banquete é esse. Meu Deus, o que está rolando aqui? O que está rolando? Os caras estão tremendo ali, mano. Eles estão em choque, galera. Até eu ficaria com um milhão de Lagostinhas correndo atrás da gente. Isso não se vê todo dia. Olha isso. Que guerra épica. Realmente, esse jogo, ele soube fazer um simulador épico de batalha. Porque colocar um milhão e você ficar olhando isso... Olha aí. Nossa, gente. É a guerra. Olha as Lagostinhas como vão para cima. E é só porrada. Eles estão eliminando. Eles estão acabando com os arqueiros. Os Lagostinhas estão absurdamente poderosos. A gente vai ter que colocar um Chuck Norris contra eles, galera. Nossa, olha isso. Eles chegam, ó. Se aproxima. Mexe o ombrinho e toma. Aí eles esquivam, ó. Esquivam no meio. Nossa, vai tomar porrada. Ele foi para o meio da guerra. Ele é o soldado lendário. Mentira. Faleceu. Eu acredito que o mais forte dentre eles aqui deve ser realmente o Chuck Norris, né? A gente pode colocar aqui, galera, apenas um Chuck Norris contra todos. Apesar que nós temos outros animais aqui, como o Battle Duck. Temos o Free-Ranged Chicken. Mas eu acho que o Man's Trip, ele é muito poderoso. Então, vamos escolher aqui dos heróis. Vamos colocar o Action Man, porque eu não sei quem é o Action Man ainda. E vamos nessa. Bora para a batalha. Provavelmente, esse Action Man, ele estava no primeiro jogo. Mas eu preciso relembrar. E aqui está ele, galera. Action Man é nada mais que... Eu não acredito. Vamos dar play disso aqui, mano. É ele, galera. John Wick contra um milhão de arqueiros full alto. Mano, esses arqueiros aí, eles são assim, entendeu? Olha lá. Esses arqueiros, eles só gostam de apanhar. Tem que ser um milhão de outra coisa. Bora. Agora sim, galera. Um milhão de patos batalhadores contra um Chuck Norris. É essa batalha que nós vamos ver aqui hoje. Será que Chuck Norris será capaz de enfrentar um milhão de patos? Está de costas para o seu inimigo? E começa então a batalha. Chuck Norris corre na direção dos um milhão de patos em busca de guerra. Meu Deus, está voando pena para todo lado. Chuck Norris não perdoa, gente. Será que Chuck Norris será capaz? Será? Eu posso dominar um pato. Olha o ataque desse pato. É comer. Ele simplesmente chega aqui e come. É isso. Olha lá. Bora. Eu posso ficar em primeira pessoa ainda. Vamos lá. Bora. Eu não consigo chegar perto dele, galera. Ele tem uma presença muito poderosa. Ele está destruindo todos os patos. Os patos não conseguem chegar perto do Chuck Norris, mano. Nossa, gente. É um milhão. Nossa, é muita coisa. Que absurdo. Que absurdo. Meus amigos, hoje vocês vão presenciar um milhão de zumbis. Olha isso. Bizarro, né? Um milhão de zumbis contra um milhão de trolls, galera. A formação agora está diferente. Está diferente. Vocês estão vendo que está mais quadrado agora. Está bem melhor para encaixar no mapa. A formação foi mudada. Olha o tanto de troll. E ambos têm a mesma quantidade. Mas olha só. Tem muito mais porque eles são maiores. E olha isso. Eles são lindos, né? Vamos nessa, galera. Vamos começar essa batalha. Cara, é muito zumbi contra muito troll. Eu não sei como o meu PC ainda está vivo. Porque esse jogo, ele requer muita, muita potência. Porque para renderizar tudo isso, é muita coisa, galera. É absurdamente incrível. Olha isso, cara. Realmente, simulador de batalhas épicas. Cara, começou. Começou. Eu vou virar um aqui. Virei. Virei um troll. Fiz duas kills. O troll tem muita vida. Ele tem 1.200 de vida, galera. Com apenas um troll, eu consigo fazer várias kills. Estou com 21 já. Só que eles também não são fracos. Eles também estão dando muito dano. É que tem muito troll. Nossa, galera. Olha isso. Acabou. Nossa. Já era para mim. Aqui já era. Vamos ver. Em primeira pessoa. Ó. Que bacana. Em primeira pessoa, jogar de troll é muito bacana. Vamos lá. Toma. Destrói tudo. Bro. Destrói tudo. Bro. Eles arrancam vida muito rápido, né? O ataque deles é rápido demais. Eu vou pegar um zumbi aqui. Nossa, eu peguei muito aleatório, gente. Espera aí. Deixa eu pegar um mais para frente ali. Vamos lá. É guerra. Eu sou zumbi fêmea. Eu sou rápido. Vamos lá. Battlecry. Estou chegando perto do troll. Vamos lá. Bora. Toma. Nossa. Cheguei e morri. Essa vitória com certeza é dos trolls, galera. Os trolls estão ali parados, descansando. Olha lá. Lá embaixo está rolando um churrasquinho. Enquanto isso, o zumbi está voando. É zumbi voando para todo lado. É chuva de zumbi. É só pancada. Até o momento, os zumbis fizeram duas kills, enquanto os trolls já fizeram mais de 20 mil kills. Então, é a vitória dos trolls. Já deu para perceber, né? Este, então, foi Ultimate Epic Battle Simulator 2, galera. Um jogo incrível. O primeiro era muito legal de se jogar, porque você podia ter essa liberdade de colocar milhões de unidades e fazer batalhas absurdas. E agora, com o 2, estou ansioso para ver muitas novidades. E hoje a gente já viu algumas, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Conto com o like de vocês. Inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e o... Falou!